Brasília está acompanhando com o Bruno Pinheiro essa história da China ter suspendido a compra da carne do Brasil. Os pecuaristas estão preocupados, é óbvio. E aí esse é o assunto desta sexta-feira em Brasília, Bruno. Boa tarde. Exatamente, Anderson. Só para você ter uma ideia, cerca de 11 milhões não estão sendo arrecadados ao dia. Uma ótima sexta-feira a você. É uma notícia que chama a atenção não só ao estado de Mato Grosso, como também em Minas Gerais. Há cerca de 55 dias aproximadamente, o estado de Mato Grosso não está conseguindo exportar a carne bovina ao mercado da China. O motivo foi quando foi apresentado esse vírus da vaca louca, mas foi resolvido em cerca de 5 a 6 dias e tudo estava certo. Só que agora, acerca dos agropecuários, né? Da agropecuária, melhor dizendo, o mercado matogrossense não está conseguindo dar essa volta, convencer que realmente está tudo certo e voltar essa exportação. Eu conversei com o deputado federal Nery Geller, que é da frente parlamentar, que está tentando esse relacionamento com a embaixada da China para tentar convencer essa exportação. E, se falando, no estado de Mato Grosso, o impacto tem sido muito grande no mercado. Vamos acompanhar o que disse o deputado federal Nery Geller. A China manter esse mercado fechado trouxe um caos, um transtorno muito grande para o nosso pecuarista, principalmente do estado de Mato Grosso, afetando diretamente a rouba da carne, que estava aí na faixa de R$ 340, R$ 350, a rouba caindo para R$ 270, R$ 260. Quer dizer, foi um caos. Hoje, o nosso pecuarista está com um problema sério, inclusive de abate do seu rebanho, em função do mercado estar muito baixo, inclusive falta de comprador no mercado. Por que nós trabalhamos muito forte? Entramos com muita força, porque ficou vários dias, quase 60 dias fechado esse mercado. Ele represou muito as exportações, porque 60% do rebanho bovido abate que nós fizemos no estado de Mato Grosso vai para a China. Então, isso é um caos. Eu ainda estive conversando hoje pela manhã com alguns especialistas, Anderson, que me informaram que já vamos conseguir sentir uma redução no valor final, no atacado e logo, logo, nos supermercados também, porque não havendo essa exportação, o jeito vai ser consumido mesmo aqui em território nacional, dentro do estado, em outras regiões. Então, a expectativa é que esse relacionamento volte a ser normalizado e que essa exportação também seja liberada no mercado chinês. Anderson. Bruno, eu duvido, cara, que a gente vai sentir o preço baixar na gôndola do supermercado. Duvido, eu não. Porque lá, quando aconteceu isso a primeira vez, não baixou, o preço continuou nas alturas. Agora, eu quero queimar a minha língua, mas eu continuo duvidando que esse preço mais baixo vai chegar ao consumidor final. É óbvio que os pecuaristas sofrem, somos o maior produtor de carne bovina e, como a gente ao mesmo viu aí, mais de 60% a gente exporta para a China. É uma preocupação muito grande para o setor econômico do estado, mas ainda, repito aquilo que diz o início, duvido que isso baixe na gôndola. Muito bem, mais alguma coisa aí de Brasília, Bruno? É isso, Anderson. A gente continua acompanhando. Só para a gente finalizar esse assunto, os atacadistas já estão recebendo com um valor menor. Aí a luta é o mesmo quando se fala no combustível, né? Que há uma redução na refinaria, só que esse valor nunca é repassado ao consumidor final.